Será que eles tem bolo aqui? Tem. Eu acho que eles não são parabéns. Não é água não, viu? Não é. Tá bebendo como se fosse água mineral. Tá gostoso, tá suado. Eita, água mineral. Eita, eu tenho que acompanhar o pique aqui, senão... Você vai ficar pra trás. Gabi, cadê aquele preço? O quê? É piada do chat. O quê? O quê, gente? O quê? Como é que ninguém entende essas coisas? O que é isso, irmão? Ele me deu um remedinho a uma Viagra de... Você deu Viagra pra ele? Não. Não, Viagra nunca. Nunca, nunca. O Gabi tá indo pra academia, não tá? O que é isso, amor? Sei lá, mano. O cara tá achando... De onde você tira aquele preço de Viagra? Olha o sorriso dela. Olha o sorriso dela. Olha o sorriso dela, Gabi. De onde ele tira isso? Olha o sorriso. Tem muita saúde ainda. Até o dia de quarenta, a gente sobe, sobe. Não sei porquê, mas... Ele parece que era gostoso também. Você é louco, mano. Ó, negócio é o seguinte. Ontem à noite o chat falou que era aniversário dele. Eu não acreditava. Aí eu falei, Gabi, é seu aniversário? Ele é, parabéns e tal. Falei, trouxe um presente do Brasil pra você. Eu tava na farmácia com a Maiara. O chat me duvidou de comprar a Tadala. Não acredito. O de cinco diário, sabe? Aí eu comprei, eu comprei e falei, Gabi, trouxe um presente pra você. Aí eu trouxe e daí eu tava lá. Tá lá na maizinha de cabeceira lá. Parece ser anticoncepcional aquilo. Juro, meu Deus. Parece ser anticoncepcional. Eu tô indignado. Nem eu, mano. Eu nunca... O presente, né? Falei pra ele, você não vai utilizar o presente do seu amigo de aniversário. Você pode usar o seu aniversário. Obrigado. Ok, meu Deus.